Eu dormia, eu comia, eu via os meus filhos, então era uma vida mais normal. Tinha lazer, conseguia andar na rua. Quando você deixa de ser atleta, por mais que isso passe um tempo, as pessoas têm uma admiração, uma percepção. Te veem como ídolo, com carinho. Quando você entra na política, já olha um torto de lado, já muda. É a mesma pessoa, com a mesma bagagem, com a mesma formação, mas as pessoas veem de uma forma diferente. Aí vira dirigente e piora, porque aí a política cartola, aí muda totalmente, infelizmente. Eu consigo fazer política no Flamengo tranquilamente, no esporte, no futebol. Mas a opinião pública que se forma em cima de tudo que acontece aqui, como se as pessoas tivessem total conhecimento de causa. Então é assim, olha, manda o fulano embora, um jogador tal, embora. Mas você tem contrato, você tem compromissos, você tem responsabilidade. Como se você pudesse, se você pudesse descartar, se as coisas fossem assim, né? Não dá pra, sem compreender tudo o que envolve. Estou dando exemplos bem típicos, mas tem outros, né? Essa ingenuidade do torcedor, muitas vezes, que eu sempre tive, morreu um pouco. Porque esse amor que o torcedor tem não é o amor que a gente vive no futebol, não. E é duro, é até um pouco triste, eu acho, assim, de perceber, de viver isso, né? A gente vai pro jogo com expectativa, aquele coração batendo, com aquela paixão, né? E nem todos os... Eu não vou dizer jogadores nem técnicos, o ambiente do futebol em si não é específico nenhum, nem doida. Não tem esse amor. São poucos. Também não vou dizer que não existe, mas são poucos. A nossa vontade e determinação de formar jogadores de novo. Formar, aproveitar, consagrar, manter esses jogadores aqui jovens, pra tentar formar essa geração de novo comprometida, inclusive emocionalmente com o clube, né? A gente tem dois executivos na base, tem nutricionista pra base, que era do profissional, se tem assistente social, psicólogo, nossa, fisioterapeuta, tem o departamento médico do profissional, o departamento médico da base. Então, a gente começou a criar uma estrutura de futebol muito consistente. Então, eu quero ver essa turma jogando, eu quero ver esses jogadores na Olimpíada de 2016. Eu acho que na Copa é muito cedo, mas na Olimpíada de 2016, pela característica do Sub-23, eu quero ver essa geração na seleção brasileira. A minha missão é a transição. E a transição, ela tem um tempo, por exemplo, a gente ainda não terminou o CT, e não é terminou a obra do módulo profissional, terminou o CT. O projeto começou desde quando a gente começou a tirar as 38 licenças, o alvará, colocar instalações provisórias, não tinha poste, não tinha rede de iluminação, esgoto. Então, esse projeto começou há três anos atrás, e a gente não correu para entregar, não vai correr para entregar, não é por aí. Tem que ficar bom, tem que ficar nota 10. Tem o módulo do Amador, da base, e que já tem o dinheiro, porque é o dinheiro casado do Morro da Viúva, que a gente vai receber ainda 14 milhões. Então, eu quero terminar isso que eu comecei. São caminhos que nós traçamos, projetos, planos de ação, colocamos em... saiu do papel, colocamos para funcionar, estão acontecendo, mas ainda não finalizaram. E são fundamentais para o Flamengo partir para o futuro, caminhar para o futuro. Minha função aqui é essa transição do passado com o futuro. A gente não pode ficar 17 anos para ganhar o título nacional, não pode não ter patrimônio de jogador, não pode não ter CT, discussão de estádio vai começar a partir de agora com a licitação do Maracanã. Então, é nisso que eu foco. Fundamental foram as trocas dos treinadores. Porque quando troca uma forma de trabalhar, uma dinâmica de trabalho, uma metodologia, e muitas vezes o elenco é o mesmo, então a forma de pensar demora um tempo para que as coisas consigam fluir com integração. A gente já tem uma dificuldade que a gente tem uma geração de 19, até muito... bom, de 18, que a Adela tem 18. 18, 19, 20, 21, com a turma de 32, 33, 34. A gente tem uma dificuldade porque são gerações distintas. Quando a gente mudou no início do ano, lógico que a gente apostou que a gente fosse mudar uma vez só. Só que como não fluiu, a gente teve que mudar a segunda vez. Isso é prejudicial. Quando a gente sentiu que o Joel vinha doente, não estava conseguindo se deslocar bem. Não era só questão técnica, já era o astral, assim, ele estava doente. Não é falar da pessoa, mas as circunstâncias nos levam muitas vezes a ter um pouco de receio, de constrangimento, alguma coisa assim. Não sei a palavra certa, mas o futebol, ele precisa de alegria, de emoção, de paixão, né? Não era esse o astral. Isso aí não se discute a competência, que é um grande treinador, uma pessoa maravilhosa, que eu sempre quis trabalhar. Mas a gente apostou que fosse funcionar. Como não funcionou? E não funcionou porque também não veio o executivo, o Zinho só entrou depois. Aí, de repente, o Dorival saiu do Inter. Então, tinha uma oportunidade e estava no momento que o Joel também vinha de 10 rodadas sem vitória, não sei exatamente, mas a gente... Desculpa, não era sem vitória, a gente tinha 10 rodadas no campeonato e o Flamengo não estava avançando. Então, era um momento de mexer, tinha uma oportunidade. O futebol também tem muito isso, da oportunidade. Se você conseguir fazer uma boa negociação com o jogador, que de repente se desligou dali, uma boa troca... Nesse ano, as coisas não fluíram. Ano passado, que a gente estava invicto até setembro e classificou para a Libertadores, a gente teve 38 rodadas sem nenhum pênalti a favor, porque as pessoas não se lembram disso. Foi um ano dificílimo, extracampo, ano passado. E a crítica era enorme também, parecia que a gente não estava bem. E foi um ano muito bom. Representatividade, ela pode não te ajudar, mas com certeza ela não te atrapalha. Então, é sempre importante uma boa relação com todas as federações, confederações. Isso não te atrapalha em nada. Olha, a coisa mudou um pouco, ficou um pouco mais difícil. Aí eu não vou falar o Flamengo, mas para os clubes do Rio, porque realmente entrou, vamos dizer assim, a turma de São Paulo. Com a nossa participação, com o acordo da nossa federação, porque os clubes do Rio se falam muito, então a gente percebeu que era importante o Marco Paulo ser o vice-presidente num acordo dos quatro clubes com a federação do Rio. Se o nosso apresentante, que é o Rubinho, entendeu que era importante, nós conversamos e achamos então que era importante. Mas ficou um pouco mais difícil, porque é uma relação que precisa ser construída, ela não é natural, como é no Rio. Criar engenharias financeiras para dar velocidade à negociação. Eu sinto muita dificuldade disso. Você quer um jogador, três, quatro clubes querem, tem uma janela, a gente acaba, fica sem velocidade, precisa ter mais gente, quadros, mais gente, desculpa, quadros econômicos, financeiros, com conhecimento de futebol, para dar velocidade numa negociação para você ganhar. Por isso que eu acho que não adianta só um executivo, porque um é técnico, é do dia a dia, e o outro é da prospecção. Está lá, caramba, não tenho patrocinador máster, mas tenho 21 milhões no resto da camisa, que é a mesma quantia, talvez um pouquinho mais do que a gente tinha com um só. Por quê? Porque a gente não tem um departamento comercial para prospectar. A gente está muito bem em licenciamento, mais do que dobrou o faturamento e licenciamento, mas você não tem, alguém tem que sair daqui, sair do clube, tem que ter uma coisa internacional, alguém que vai no mercado, e a gente não tem, porque não é um clube de marketing, é um clube de esportes, de atividades esportivas. E tem muita coisa envolvida nisso, a atividade do futebol tem sua capilaridade. O marketing é uma delas, então tem que investir muito nisso. Como a estrutura, aí sim, ela é amadora, porque estatutariamente a exigência é que seja amadora, fica um vice-presidente só, uma presidente só, você tem que ter vários. Nesse processo, a gente delegou a Traf, que era uma empresa de marketing esportivo, e que nada trouxe ao Flamengo. Ninguém podia imaginar, vamos lá, era um grande negócio para o Flamengo, e a gente esperava que ela fosse prospectar, até porque a gente não tem esse mecanismo. Não funcionou. Foi a forma como a gente enxergou. Hoje, talvez se a gente tivesse investido no marketing, se a gente tivesse tido uma receita maior, poderia ter... Poderia, mas a gente achou que isso estava resolvido quando a gente delegou a Trafic. Isso deu um embrólio desgraçado. Não funcionou, ela não trouxe nada, e a conta ficou... E ainda vamos pagar a conta dela. Isso está, né, né, causando uma enorme dor de cabeça, porque por mais que a gente faça um acordo que deve fazer, eu acho que o caminho é esse, com o Ronaldinho, a gente vai ter que buscar na justiça o que a gente pagou, que não era nosso. A gente tem que reconhecer, e isso é um fato, que o Flamengo foi para o mundo com o Ronaldinho. E isso, quando ele chegou, veio aqui televisão francesa, alemã, holandesa, e isso foi porque o Flamengo teve a capacidade de trazer um jogador da estatura internacional do Ronaldinho. Então, por mais que... Aí eu vou entrar no segundo momento, da decepção. Por mais que eu tenha ficado decepcionada, triste, como torcedora, e pela relação que tinha sempre, muito próxima com ele, e com o Assis, e por isso não precisava de nada disso, que era uma questão, se já tinha dado, se não ia ficar, se já tinha uma relação com outro clube, enfim, era só sentar e falar, ai, adeus, faça um acordo, não abro mão disso, abro mão disso, como a gente fez com todos. A relação sempre foi muito boa, construída a várias mãos, e nós tínhamos pagado 3 milhões e 750, que eram da Trafic, e isso foi um... demandou um esforço do clube grande, a gente pagou de uma vez. Eu sei o quanto difícil é isso para o clube, o quanto é doloroso, é difícil, e a gente foi lá, que foram exatamente os cinco meses que nós atrasamos. O maior legado é patrimonial, sem dúvida. Tinha uma hora que o Flamengo tinha que parar para... determinar qual o caminho que ia seguir, como o São Paulo fez na década de 80, se estruturar, se preparar para o moderno, para o futuro. Alguém tinha que fazer isso. Tinha que fazer. Não dá para ficar ganhando título e não ter patrimônio, não ter estrutura, e aí você vende, e compra caro, e não cumpre compromisso. Então, é muito sério isso. Não dá. Então, esse é o maior legado, é o legado patrimonial, patrimônio físico e patrimônio jogador. Se a gente quer alcançar o profissionalismo que tanto se fala no futebol, o futebol, ele tem que comandar esse processo. É muito importante. Nós temos que dar toda a estrutura, toda, e cobrar. A gente tem que dar a estrutura e cobrar. Esse é o nosso papel. Cumprir e cobrar. E esse é o profissionalismo. Porque se for para o presidente escalar jogador o time, ou qualquer vice-presidente, ou qualquer apaixonado, aí é amador. Aqui no Flamengo, a gente não pode se permitir chorar ou lamentar. Bola para frente. Tem a próxima rodada, o próximo jogador, o próximo campeonato, e o Flamengo é o Flamengo há 117 anos. O Flamengo é tão eterno e forte que, apesar de todo mundo e todos, ele se mantém com 49 milhões de apaixonados. Então, isso é sólido.